Nesse vídeo você vai saber como completar os desafios da semana 6 da skin do Deadpool Os desafios já foram encontrados dentro dos arquivos do jogo E assista esse vídeo até o final pra você ficar sabendo como completar eles E ganhar um item exclusivo do Deadpool totalmente de graça Deixe seu like e se inscreva no canal nos próximos 5 segundos Pra você receber um presente totalmente de graça do seu melhor amigo no Fortnite Fala pessoal, tudo bem com vocês? Jeffrey aqui e gurizada no vídeo Hoje é o seguinte manos, mais um vídeo de Fortnite E rapaziada, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês os novos desafios que vão chegar em breve no Fortnite Os desafios da semana 6 da skin do Deadpool Completando eles a gente vai ganhar itens de graça no jogo E além disso eu quero mostrar pra vocês algumas concepts e muito mais a respeito do Fortnite Battle Royale Bom, mas antes de começar o vídeo galera, não se esqueçam de deixar o seu like Também de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações Pra não estar perdendo nenhum vídeo aqui do nosso canal Isso é apenas uma recomendação pro YouTube poder notificar você quando sair vídeo novo Bom rapaziada, mas antes de começar o vídeo quero falar a todos que estou presenteando inscritos Vou dar vários pacotes lendas gloop totalmente de graça para os apoiadores da loja Então se você ainda não me apoia na loja de itens, vai agora na loja de itens E me apoie com a tag A tag de apoiador que realmente dá presente E bom, agora que você deixou o like e se inscreveu, vamos para o vídeo Stealth Controles Os melhores controles personalizados de PS4 e Xbox One com Trigger Stop e Pedals Com o melhor custo do mercado estão nessa loja Atilize o nosso cupom GGLSTAR e tenha vantagem em cima do seu oponente Link na descrição Vamos lá então rapaziada, começou mais um vídeo aqui no canal E é o seguinte galera, bora começar esse vídeo falando a respeito dos desafios da semana 6 Da skin do Deadpool Rapaziada, já foram encontrados os dois desafios que vão vir aí na próxima semana Dos desafios da skin do Deadpool E pra gente completar esses desafios é muito simples O primeiro desafio traduzido do inglês pro português fica algo como Encontre o grande marcador preto do Deadpool E o segundo desafio traduzindo do inglês pro português fica algo como Desfigure posters da equipe Spectro ou da equipe Sombra E esse segundo desafio é bem interessante porque a gente tem que encontrar 3 desses posters E os posters que a gente tem que encontrar são esses aí que vocês estão vendo aí na tela Um desses posters vocês podem encontrar lá na ilha do lobby, é muito simples Porém como no desafio diz pra gente desfigurar os posters Eu não sei se a gente vai ter que usar um spray em cima do poster Assim como foi lá na temporada 4 Onde a gente tinha que usar sprays em cima dos posters da skin do carboneto e da skin do ômega Ou talvez possa ser apenas destruir o poster Bom, porém até agora eu não sei onde fica todas as localizações desses posters Porém eu sei onde fica apenas um Que é lá naquela ilha do lobby Aí na tela vocês estão vendo Bom, pelo menos os próximos desafios da skin do Deadpool vão chegar nessa quinta-feira E até lá eu já vou trazer um vídeo completo ensinando pra vocês como vocês podem completar esses desafios um por um Então não se esqueçam de ativar o sininho das notificações pra não estarem perdendo nenhum vídeo aqui do nosso canal São vídeos todos os dias e eu garanto que vocês não vão se arrepender E bom rapaziada, completando esses desafios a gente vai conseguir essa camuflagem de graça da skin do Deadpool Eu já tinha feito um vídeo há um bom tempo atrás mostrando pra vocês essa camuflagem E agora na próxima quinta-feira a gente vai estar recebendo ela totalmente de graça Ao completar esses dois desafios da skin do Deadpool E já deixem nos comentários o que vocês acharam a respeito desse envelopamento da skin do Deadpool Que a gente vai receber totalmente de graça na próxima quinta-feira no Fortnite E bom rapaziada, agora eu quero mostrar pra vocês uma concept de uma mochila de um pet Recentemente fizeram uma concept da mochila da skin do Miausculo E eu tô vendo que muita gente tá curtindo essa concept por conta dela ser da skin do Miausculo E muita gente tá curtindo a skin do Miausculo, uma das melhores skins desse passe de batalha E faz muito tempo que a Epic Games não adiciona mais nenhum pet dentro do Fortnite Depois de uma treta com um pet lá na temporada 10 que a Epic Games adicionou na loja de itens Ela nunca mais adicionou nenhum tipo de pet e nenhum passe de batalha e muito menos na loja de itens E como nessa temporada a gente está aí com uma skin do passe de batalha Que é um gatinho muito fofinho com o corpo de um maromba A comunidade do jogo já se uniu pra fazer uma concept muito da hora Que são esses três gatinhos que a gente pode estar recebendo em breve no Fortnite E já deixa nos comentários o que vocês acharam a respeito dessa concept Se você compraria ela sim ou não, deixa aí nos comentários E bom galera, aproveitar que a gente tá falando a respeito da skin do Miausculo, mano Já foi encontrado dentro dos arquivos do jogo uma música de lobby que a gente vai estar recebendo da skin do Miausculo Caso vocês não saibam galera, a gente tem uma dança exclusiva da skin do Miausculo nesse passe de batalha E a gente vai estar recebendo uma versão remix dela como música tema de fundo de lobby Então em breve a gente vai estar recebendo mais esse item no jogo E bom rapaziada, agora eu quero falar com vocês a respeito dos desafios da skin do Deadpool Ontem eu fiz um vídeo falando a respeito do calendário que foi adicionado lá no QG do Deadpool E como eu falei no vídeo de ontem, a cada dia a gente vai estar recebendo aí um xizinho em cada bloquinho do nosso calendário Ontem a Epic Games adicionou um xizinho no calendário E hoje não foi diferente, a Epic Games adicionou mais um xizinho E sim velho, a cada xizinho a gente vai estar recebendo aí menos um dia E em breve a gente vai estar recebendo a skin do Deadpool Quando chegar no dia onde tá marcado o círculo vermelho a gente vai estar recebendo a skin do Deadpool Caso você queira saber de tudo a respeito da skin do Deadpool, mano Assista esse vídeo que tá aí nesse cardzinho que tá aparecendo na tela É o vídeo de ontem que eu postei aqui no canal, então se você ainda não viu, assista porque tá muito legal E bom rapaziada, agora eu quero falar com vocês a respeito desse emote Recentemente o Fortnite teve uma atualização e esse emote foi encontrado dentro dos arquivos do jogo E muitos leakers lá da gringa estão afirmando que esse emote será dado totalmente de graça Ao ativar o ADF, a autentificação em dois fatores E se você já tem autentificação em duas etapas, na sua conta você receberá essa dança totalmente de graça em breve no jogo Eu acredito que sim, a gente pode estar recebendo em breve esse emote no jogo Porque não é nada demais, é apenas um emote de uma pessoa correndo com uma pipa E bom galera, aproveitar que a gente tá falando sobre autentificação em duas etapas, mano A autentificação em duas etapas, galera, ativa isso, mano Muita gente vai lá no meu Instagram falar que foi hackeado, que tentou logar de manhã quando acordou no jogo E a conta tinha sido deslogada e não conseguia colocar a senha e dava errado Então galera, se você aí joga Fortnite, mano, tem várias skins no jogo e não quer perder, velho Ativa as duas etapas, mano Ainda mais porque a gente recebe uma dança totalmente de graça no jogo E em breve a gente vai estar recebendo mais uma dança totalmente gratuita Então se você não tem a autentificação em duas etapas, ative, sério, vale muito a pena E como eu ia dizendo, galera, esse emote vai ser dado totalmente de graça Após a gente ativar a autentificação em duas etapas Então em breve a gente vai estar recebendo esse emote de graça no jogo E já deixem nos comentários o que você acha a respeito desse emote Você gostou? Sim ou não? Deixem nos comentários E bom rapaziada, agora eu quero mostrar pra vocês uma concept que eu achei muito engraçada De um emote do Deadpool jogando papel higiênico Parecido com aquele emote que a gente tinha de jogar banana Também tinha um emote de jogar dinheiro, chuva de dinheiro se eu não me engano E galera, essa concept eu achei muito legal e resolvi colocar aqui no vídeo Eu achei muito engraçada mesmo porque lá nos Estados Unidos Tá uma escassez de papel higiênico que ninguém consegue comprar Que ninguém consegue comprar nenhum papel higiênico lá nos Estados Unidos Por conta desse problema, dessa epidemia E também lá nos Estados Unidos o papel higiênico tá sendo vendido a muito caro, mano Tem lugares que estão vendendo cada papel higiênico por 5 dólares Então esse cara aí que fez essa concept e colocou aí chuva de papel higiênico Por conta aí do papel higiênico tá sendo mais caro do que qualquer nota de dinheiro lá dos Estados Unidos Muito engraçado Deixem nos comentários o que vocês acharam E bom galera, última notícia aqui do vídeo de hoje, mano É que dentro dos arquivos do jogo a gente tinha um modo de jogo que se chamava Infectado E o Lickerfiremonker avisou lá no Twitter Esse modo de jogo por tempo limitado tinha sido removido de dentro dos arquivos do jogo E recentemente a Epic Games removeu esse modo de jogo de dentro dos arquivos do jogo Por conta da epidemia do... Eu não posso falar o nome do... Porque eu posso acabar sendo desmonetizado Mas eu acho que vocês já sabem do que eu estou falando Bom, então como eu ia dizendo, a Epic Games não vai adicionar esse modo de jogo chamado Infectado no Fortnite Por conta dela não querer levar processo a respeito aí de Infectado E o que está acontecendo no mundo nesse exato momento Então vocês já sabem, né? Lavem bem as mãos e utilizem bastante álcool e máscara E não compra todos os papel higiênico do mercado, é sério! Bom rapaziada, brincadeiras à parte Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui Não se esqueça de deixar o like e também se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações Espero não estar perdendo nenhum vídeo aqui do nosso canal Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui Tamo junto Se torne um membro do canal Me siga no meu Instagram Se inscreva no meu canal secundário Tudo aí na descrição Tamo junto, valeu, falou E até o próximo vídeo aqui do canal Fui! E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo